Alô galera, estamos aqui no Lagoa da Prata hoje Viemos gravar uns vídeos aqui para o canal do nosso amigo Gustavo Neves E a gente fez uma homenagem para o Parreirito, fizemos uma canção em homenagem a ele Vamos mostrar para vocês o Gustavo Neves Vou tentar acompanhar eles aqui, hein? Segura que a moda é boa, hein? As andorinhas não voltam mais, foram para o infinito Calou sua linda voz, gritou a saudade em nós, um saudoso Parreirito As andorinhas não voltam mais, foram para o infinito Calou sua linda voz, gritou a saudade em nós, um saudoso Parreirito Numa noite de domingo, o país todo sentiu Quando ouvimos a notícia, que mais um cantor partiu Partiu deixando essa terra, desse povo tão gentil Nos reta agora a saudade, da primeira voz em mim As andorinhas não voltam mais, foram para o infinito Calou sua linda voz, gritou a saudade em nós, um saudoso Parreirito Um dueto tão bonito Que alegrado nosso coração Foi sucesso nacional Foram tantas emoções Foi morar junto de Deus O cantor das multidões As andorinhas não voltam mais, foram para o infinito Calou sua linda voz, gritou a saudade em nós, um saudoso Parreirito As andorinhas não voltam mais, foram para o infinito Calou sua linda voz, gritou a saudade em nós, um saudoso Parreirito Valeu meus amigos, Falcão e Vardel, parabéns pela música, eu estou quase caindo Se inscreva no meu canal do Youtube, Instagram, Facebook, agora até TikTok Gustavo Nézio Acordeão E também não deixe de seguir, claro Falcão e Vardel, essa dupla aqui é top demais Obrigado Obrigado, Gustavo E quem quiser contratar nós, 34992244167 Eu já falei até o 9 aí Um abraço, senhora Santão Tudo bom Um abraço